Com a Corrida da Garota chegando, você que se prepara para a competição não pode bobear. Então o Destaque Esportivo foi até a Academia Wellness para conversar com dois profissionais e saber qual a importância da avaliação física e da boa alimentação. Se você vai correr as 10 milhas garoto ou se você não vai correr, é super importante você manter uma alimentação saudável e equilibrada. Por isso o Destaque Esportivo veio conversar com o nutricionista Ricardo Sodré para dar algumas dicas para você aí de casa. As pessoas que fazem treinamento de corrida, existem alguns fatores que são extremamente importantes. O primeiro deles é a ingestão de carboidrato. O carboidrato é o principal combustível, vamos dizer assim, para esse tipo de prova. Segundo lugar, a hidratação. É um fator extremamente importante. Outro fator que é importante é o consumo de vitaminas e minerais. Uma outra coisa bastante importante é não fazer nenhum tipo de, incluir, vamos dizer assim, nenhum tipo de novidade na alimentação naqueles 3, 4 dias que antecedem a prova. E eu deixo uma dica bastante interessante, foi publicado agora na Universidade da Europa, um estudo recente, que combina 3 alimentos que facilitam o acesso para todo mundo. A primeira é beterraba, a segunda é cenoura e a terceira é o rabanete. Fica um suco que mistura beterraba, cenoura e rabanete, podendo usar como base uma tangerina ou uma laranja. E esse suco, Hohana, ele é bastante interessante porque ele promove uma vasodilatação, ele promove um aumento do calibre das nossas veias. E isso acaba gerando um impacto positivo, melhorando a performance. O que fazer para quem nunca correu e que quer aí de encarar esse desafio? Procurar um avaliador físico, vir para a academia, a gente vai analisar tudo direitinho, ver se tem problema ortopédico, principalmente tornozelo, joelho, quadril, coluna, e aí sim planejar, planificar todo o treinamento até as 10 milhas, garoto. Mais uma vez, muito obrigada a toda a equipe da Wellness, vocês são 10!